Pato! Ellie! Pula! Afdurnhoca! Pocoyo! Onde está o Pocoyo? Olá, Pocoyo! Olá! Muito bem! O que é que gostavas de fazer hoje? Que tal... Oh! Pocoyo? Pocoyo? Oh céus! Onde está o Pocoyo? Procura um comigo, por favor! Acho que vou precisar da vossa ajuda Olá! O que é que foi aquilo? Vocês viram o Pocoyo? Algum de vocês sabe dizer-me onde está o Pocoyo? 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 Olá! Pocogo? Pocoyo? Pocoyo? E o que é que quer fazer hoje? Jogo Que bela ideia Os jogos são muito divertidos Aqui é que vamos jogar Ah, já sei Gostavas de jogar O Coyou? Hum, onde será que está agora o Pocoyou? Ah, talvez ele esteja ali Não consigo vê-lo, mas esperem aí O que é aquilo? Pocoyou, és tu? Credo, ele está tão longe que é difícil de dizer Será que é o Pocoyou? Talvez seja melhor aproximar-me-nos para vermos melhor Hum, isto parece-vos ser o Pocoyou Não! Ah, não O Pocoyou não é verde nem espinhoso Acho que isto é um cato Estão a ver o Pocoyou em algum lugar? Vocês viram-no? Onde está ele? Algum de vocês sabe dizer-me onde está o Pocoyou? Está ali! Fala! Ah, aí estás tu Que lindos óculos Gostavas de jogar a um bom jogo de... Pocoyou! Volta aqui! Ah, onde é que será que o Pocoyou estará agora? Não está aqui E aqui também não está Hum... Onde é que será que ele está? Oh, céus! Que surpresa! O que é que acham que é aquilo? Um peixe! Sim, é um lindo peixe Então, algum de vocês sabe onde estamos agora? No mar! Tem razão Estamos no mar Talvez o Pocoyou esteja aqui em baixo com os peixes Esperem aí Aquele peixe tem braços Os peixes não têm braços, pois não? Não! Tu não és um peixe És o Pocoyou Fala! Agora que te encontrei E tal como estava a dizer Gostavas de jogar Oh, céus! Onde é que ele se meteu agora? Que bonita floresta E que lindas flores Mas não vejo o Pocoyou em lado nenhum E vocês? O quê? Estão a ver o Pocoyou? Algum de vocês sabe dizer onde está o Pocoyou? No meio das flores Oh, tem razão Tem razão As flores não têm pernas Olá! Olá, Pocoyou Escondeste-te muito bem Viva, Pocoyou! Muito bem Eu tive uma ideia Para um jogo que podemos fazer Gostavas de... Gostavas de... Jogar às escondidas Oh, oh... É isso que temos estado a jogar este tempo todo O Pocoyou jogou tanto Que adormeceu Para-me bem, Pocoyou Adeusinho Até breve O Pocoyou O Pocoyou